Minhas tatuagens dizem bastante sobre mim. Essa daqui, depois que eu operei o coração, teve mais significado ainda. Porque como a pele tá muito sensível, muito ressecada, depois que cicatriza, aí eu voltei a usar o sabonete em barra, o da Dove. Até pras tatuagens, né? Pra que elas pareçam mais bonitas, mais vivas. Muito tempo sem hidratante, sem nada, elas começam a ficar assim, ó. Dove. Cuida do que é mais bonito. Cuida do que é mais bonito.